Sibeli Silveira, TV do Espaço de Beleza Sempre Bela Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Sempre Bela Sua beleza está aqui Se inscreva no canal Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Se inscreva no canal Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Se inscreva no canal Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Se inscreva no canal Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Sibeli Silveira, Espaço de Beleza Hoje eu tô noidão Sibeli Silveira, Espaço de Beleza 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 É a letra mais 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 Por onde quer É a letra mais 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 Já estou de É a letra mais 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 É... Todo mundo falou É a letra mais 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 Pra quê? É a letra mais É a letra mais É a letra mais É a letra mais Vai ficar É a letra mais É a letra mais É a letra mais Parou É a letra mais É a letra mais Que sabe É a letra mais É a letra mais É a letra mais É a letra mais Vai ter É a letra mais É a letra mais É a letra mais Vai, vai É a letra mais 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 Foi culpa É a letra mais 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 E aí É a letra mais 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 É a letra mais